Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de energias da semana, onde a gente vai ter aconselhamentos para os próximos dias. E hoje o diferencial está no conselho, porque eu separei um oráculo diferente para cada montinho e é por ele que você vai escolher hoje. Então, opção 1 vai ser o tarô, e o conselho final da leitura vai ser com as runas nórdicas, com os dadinhos. Opção 2, tarô, esse roxinho aqui, com o baralho cigano. E opção 3, esse tarô aqui, com o oráculo das bruxas, ou runas das bruxas. Tem gente que chama também de runas ciganas, né, que vocês já conhecem, né, tem até um cursinho aqui no canal. Então, eu vou utilizar para a opção 3. Então, antes, né, da gente começar, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixe seu like, comenta, né, que isso contribui com o crescimento do canal. Então, desde já, agradeço. E vamos começar. Concentração, né, visualize aí a sua opção. Vamos começar. E aí Tchau. 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 Opção 1, para quem escolheu as runas, vamos começar com o tarô e finalizar com as runas. Então, vamos lá. Tchau. 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 com cabeça pra isso, eu não quero fazer isso agora, mais tempo você fica nessa situação e isso desgasta, desgasta, desgasta. Entendeu? Então, pra finalizar o conselho, né, as runas falam que quando a gente espera muito, né, às vezes tem coisas, né, que é preciso esperar, né, o tempo certo de fazer e que às vezes o tempo certo demora pra se mostrar, tá, mas a hora de fazer vai chegar, né, e que essa hora de fazer pode ser que não seja mais agradável, pode ser que não seja mesmo, mas ela vai fazer com que, de fato, o que precisa fluir, flua. tá bom? Então, é como se fosse o que for, né, o que tiver que fazer e resolver logo até abrisse um um canal de de alívio, né, como se você pudesse, depois que resolvesse, você sentisse até um alívio pra se expressar, pra falar, pra se comunicar, né, porque às vezes a gente fica ali com a cabeça tão cheia daquilo que a gente precisa fazer que a gente se fecha então, o conselho é fazer o que você precisa fazer, né, é isso, resumidamente, é isso, né, não adiar mais do que o necessário, né, às vezes você não conseguiu fazer até aqui, até esse momento, se for uma coisa que já tá se prolongando por muito tempo, porque não era o tempo certo, né, que fala de tempo longo, mas essa semana as coisas precisam se resolver, né, principalmente que a gente já tá no último mês do ano, né, não arraste, não arraste, né, isso pra mais tarde, né, o que puder fazer, faça agora e o que puder esperar, não tem o que fazer, aí se espera, mas não se fecha na parte ruim de fazer, né, pensa o que vai se livrar, que vai resolver, que as coisas vão fluir, que os caminhos vão se abrir, né, foca o seu pensamento nisso, que vai ser muito mais fluido pra você nesse processo, tá bom? Então, essa foi a leitura número 1, vamos ajeitar aqui rapidinho, pra quem escolheu a opção 2, com o baralho cigano, tomou um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conquista, tá? Mediante aí algum esforço ou que pode gerar um cansaço, né? Posterior. Tá? Eu vejo aí com a sua determinação, força, energia, você realmente consegue conquistar ou até manter o que tem. É uma possibilidade de manter o que se tem, porque talvez provavelmente seja importante manter e não perder algo, mas que vai gerar um certo cansaço, talvez por uma espera, né? Nem tudo é ação, né? Pode gerar, né? E isso gerando aí um cuidado e também uma conquista, né? Porque eu vejo que essa defesa será bem-sucedida. Então, tudo que vai ser importante para a manter, vai ser importante para você essa semana. Vai ser cansativo? Vai ser cansativo? Vai, mas lá pra frente isso pode se revelar como algo benéfico e importante, tá? Bom, o conselho que vem pelo baralho é um conselho que fala que, né? Traz aqui a estrela, né? Me remetendo aqui a um aviso da espiritualidade, né? Pra você, né? E o cão também. Então, assim, o conselho pra você é não tentar descobrir, né? E muito afundo em tentar, né? E muito afundo em tentar gastar tempo, pensamento em dar soluções ou dar explicações para certas coisas, né? As coisas, elas vão se revelando a partir do momento que você vai caminhando e descobrindo e desbravando seus caminhos, né? A única coisa que você precisa saber e ter certeza é que você não está só. Você tem aí uma ancestralidade, uma espiritualidade que sempre te acompanha, que está ali firme, né? Ao seu lado, pra fortalecer, pra soprar no seu ouvido e te dar inspiração, intuição, né? Pra poder sempre caminhar no caminho que você precisa pra sua evolução, tá? Então, assim, é uma mensagem muito bonita pra você essa semana, né? E tenha atenção, né? Manter aí a energia, a alegria que você vai entrar na semana pra que você viva essa semana da melhor forma, né? Sempre lembrando, né? Talvez não desperdiçar, não deixar com que as coisas se percam facilmente, seja aí o seu desafio pra essa semana. Seja material, seja com pessoas, né? Seja, enfim, diversas formas. Mas quando eu falo pra segurar, também não tô dizendo pra ser teimoso, pra ser... Enfim, a gente precisa saber conversar, ser diplomático e tal, Mas ao mesmo tempo, preservar algo, né? Em nós, talvez as nossas ideias, a nossa visão Por mais que, às vezes, a gente não ganhe um debate O que precisa estar intacto é o que tá dentro de nós, né? E não o que tá fora O que tá fora tá tão em transformação quanto o que tá dentro Mas ele, a gente não tem controle Dentro, a gente ainda pode ir se moldando aos pouquinhos, né? Então, é isso, gente. Essa foi a mensagem pra você essa semana Vamos ajeitar aqui pra próxima leitura Pra quem escolheu Opção 3 Uma das bruxas Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau num relacionamento, tá apaixonado, tem sentimento por alguém, isso muito, isso muito forte, talvez aí tomando, né, parte aí do seu pensamento aí, a maior, né, parte do dia, então isso muito, muito presente, né, e aí como que vai se seguir essa semana? Eu vejo que vai ser uma semana de dúvidas que o racional, que os pensamentos, eles podem vir incomodar, atrapalhar, mas é uma semana que o amor, né, essa pessoa que você pode estar se relacionando vai estar correspondendo muito, né, vai estar muito presente e aí as suas dúvidas, o seu pensamento pode vir até atrapalhar uma boa conversa, uma boa convivência, bons momentos, talvez aí uma desconfiança, algo assim que o que você pode estar vendo não esteja compatível, e isso gerar até dúvidas ou um afastamento, enfim, mas assim, no decorrer, né, da semana, como que vai estar as coisas ao redor, vai estar muito harmônico, né, muito bom, então assim, tente filtrar esses pensamentos e ver o que que realmente faz sentido e o que não faz, porque às vezes a gente está ali pela mágoa do passado, ou por experiências vividas com outras pessoas, ou até mesmo com a própria pessoa, e isso acabar influenciando do que está no presente, porque as pessoas, apesar de não ser sempre, elas mudam, ou têm uma vontade de mudar, ou o momento presente vivido é diferente do que foi antes, e isso também traz uma mudança no comportamento, traz uma mudança no conviver, então precisa ter atenção para que os fantasmas que ficam aí na cabeça da gente não atrapalhe a sua semana, né, e a sua boa convivência com essa pessoa ou essas pessoas. Eu estou falando aqui no relacionamento amoroso, mas pode se ampliar, né, pode se ampliar para um amigo, para um amigo, para um familiar, então assim, são pessoas que têm sentimento, que têm amor, independente de qual for, e que por, né, jeito de pensar, ou por algo que tenha trago aí do passado, pode atrapalhar, tá, principalmente a comunicação, tá, então tem que ter atenção. Bom, mais uma vez, aqui nas lunas vem aqui o elemento ar, né, que representa aí os pensamentos, então com o sol é que fala de você realmente iluminar esses pensamentos, para que você consiga ter um equilíbrio saudável, né, para você ter um equilíbrio necessário, para você entender e enxergar as coisas do jeito que estão, para não pender para nenhum lado de forma que não seja justa, né, vamos dizer assim, tá bom? Então essa foi a sua leitura para a semana, espero que vocês tenham gostado, desejo uma semana maravilhosa a todos, e a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!